Fala, fala galerinha, começando mais uma live aí com a galerinha do clã aí Jogando um K928 aí, né? Tá ligado, não é no esquema Alô, galerinha Salve, salve aí pro papai Salve, rapaziada Tem a voz sedutora É, só que deu errado, não peguei a senda Agora sim, hein? Salve, salve galerinha a todos aí A live 1 aí com a galera do clã e do PB Jogar um K928 aí, fala Tô entrando agora, que os caras tão jogando aqui Então não vai dar uma teladinha nesses aí Pra ver como os caras tão jogando Vamos ver aí Tega ou não, que eu for ruim Tem que ter lá o seu, papai Tem que ter lá o zoom, hein Vamos dar um teladinho aqui no parceiro Mycola Aqui, Yomi Melhor do game Ô louco, falou que é o melhor do game Me dá uma ajustada nos volume aqui Tudo tempo certo Apela como ficou, velho Agora pra treta, papai Tem munição de M4 aqui, papai Eu já tô fuga Calma aí, vou pegar o carro aqui Troque já Agora a tela que não ficou Carro aqui próximo Pera aí O meu carro é horrível, mano O meu carro é horrível, mano Então vou pegar o carro Vamos morrer papai Vamos ver não Olha o cara aí Eu mato Se eu acertar já era Ah não mano, nossa velho Ah não, vou matar mais não Vou deixar você me matar Era bote aquela porra? Aham Olha o carro aqui Estou no meu negativo Ah, eu acalto ele Acalto ele e o outro Naquele pique hein papai, tem uma bala tenebrosa na boca Não vai lá não? Eu quero fazer o que lá? Pegar os últimos caras Precisa de alguma coisa? Não Então pronto Precisa de uma mão hein? Ô boy Oi Tá telando ainda? Tô Carro, carro, carro vindo, carro vindo Tava configurando aqui, tava fora do jogo aqui, mas agora tá no jogo Vacilar vai tomo Olha o retroapar aí mano Tá aonde viado? 75 Não tem granada que tá aqui Olha o cara ali ó, no meio não mata Olha o cara ali ó, no meio não mata Tá pra direita Esse maio que é muito ruim mano Deixa que não atira não viu, deixa que não atira Passa Fico legal hein papai Parou lá Account Uma inteligente Uma inteligência Não bate não O que? Não sei Não sei É Mark, você ta... O cara não morda a cara? Vamos ver o papai jogar O papai só fica mocado Olha lá Pô cara, tem mais cara, mais cara Que é DX4 papai? Você acha que vai acertar o cara de padrão no loot? Eu acertei, tá doido Olha lá baguim, acaba minha bala mano Errei mano Olha o cara costa ai papai Acabou minha bala É o papai que tá atirando Sniper não Tá doido, Michael Vai na X4, Michael A arma, acertou Paguei aqui, sniper Sniperzera Pode que eu tô ficando sem minuição Sim Olha o cara costa ai papai É o papai que tá atirando Olha os droves aqui ó Sniper não Tá doido, Michael Sniperzera Vai na X4, Michael A arma, acertou Paguei aqui, sniper Sniperzera Tá lá no... Olha que eu tô ficando sem minuição Olha o cara costa ai papai Acabou minha bala Acabou minha bala É o papai que tá atirando Olha os droves aqui ó Ó eu tô falando... O moleque aqui tá miadão viu Vem pra lá tá correndo Só que a resolução não fica muito boa lá na internet não, Michael Ah o cara me acertou mano Ah o cara me acertou mano Tem bala em não Michael Tem bala em não Michael Se eu te dar vou ficar sem Vou matar o cara pera ai Vou só ver ele aqui direita Vou só ver ele aqui direita E o limer drop Mas não é do 330 que tá atirando não É aqui pro 75 Olha se tu vê alguém aqui no 75 Eu disse que tem lá em cima não é Michael Sei velho É de lá de cima lá ó Ué não rapai ele aqui ó Não cateei O amigo dele só tinha subido lá pra cima Tinha um deitado lá quando você tá tirando o cara Tinha um deitado aí Tinha um deitado aí Lá nem cima na casinha Então foi o cara que correu o amigo dele lá Vem corrido lá pra cima Ele foi lá na outra low drop ó Tô com duas detentas Tem um deitado Tu tá gastando as bala à toa Tu acha que assim vai dar uma ruim pra vocês hein Cabo as bala Tamo lá de cima Michael Outro correndo lá ó De branco Olha o de branco correndo Tem um de branco correndo lá ó Tá vendo viu Aham O cara ainda ta atirando em mim ali Ah morri Ela saiu em baixo, eu tinha que pegar uma bala Não, ele morreu pra quem? Lá pro 330 Cadê ele? Lá pra esquerda Aí, peraí Ah lá, lá, lá Na casinha do escupim Pelo amor de lado Mas que você tomou pra esquerda Costa pra esquerda Não, tô meio de lá, ó Ele tirando mil lá Vai lá Um milhão de caras tirando em mim, cara Três equipes É capa de aérea aqui Olha o gás É matar ou morrer Pô, é meio Tem que pegar um Não tem como é correr com o senhor Tem carro aí, não tem? O carro tá com gasose Pega o carro e mete o pé Tá não Ele pegou o carro lá Ele pegou o carro Não tem mais nada, hein Toma Tá bom, tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Convida e mais cola Vamos dar show agora Tira Tira, peraí Tira o negócio lá Equipe lá Combinai equipe automaticamente Já tirei Tirou, vai entrar com o cara Eu tô nervoso agora, mano E aí Tem que Know Quem é a mucaca nervoso Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos mandar um salve aqui para o Mycola. Parceria das antigas aí. Há muito tempo aí, né, mãe? Quase três anos juntos aí. O papai aí é novo no clã aí, mãe. Gente boa pra caralho. Tá aí conosco quase todo dia. É ruim, mas aquele play que... Só ainda pra completar o time. Mas é isso aí. Vamos lá, galerinha. Vamos ver aí a primeirinha do dia aí. Ver como que vai dar. Vai cair no prédio. Vai cair no de trás que eu vou cair no da frente, Mycola. Vai cair um cara comigo aqui. Arma, arma, arma. Vai cair um cara aqui comigo. Tem um aqui comigo. Ah, eu vou morrer aqui. Mentira, eu dei tantos tiros no cara, velho. O cara de 12 me deu um tiro. Ah, para, né, velho. Sacanagem, mano. Tá com um de HP lá, ô, Mycola. Tô sem vidro também, velho. Espera a mesma vidro aqui. Tá onde? No pré da frente. Não, e eu que tô no pré da frente? Não é esse não, papai. O da frente do Mycola aqui, ó. O cara... O cara... Tava pulando a janela, velho. Tô indo pra cá comigo. Olha o cara lá, Mycola. Oxe, tá trolando. Não tá trolando, não? Trolando, porra. Isso aí daí morreu. Olha, isso aí daí morreu. Capatória, Mycola. Tem um cara aqui, mano. Tá lá, o papai ali. O famoso Celutinho, conhece? O papai tá de drone ali, ó. Ô, papai, se largou a mochila 3, pegou a mochila 1. E o F, aperta sozinho, mano. Mano, eu vou soltar esse drone aqui mesmo, porque eu sou desse. O que que o moleque vai fazer, mano? Tá dando, meu Deus? Só usar, ué. Aperta X. Aí. Porra, que não sobe? Sobe não, mano. Ele sobe, desce. Nem desce, nem sobe. Olha, aqui tem um foot da hora, é bacana. Papai tá olhando aí nas casas, e não te tem loot, Myc. Onde que eu tô, mano? Eu quero me vigiar, tá ligado? Vai se vigiar quando começar a tomar tiro. Vou te dar uma mão aí. Cagou, hein, Myc? É. Tem nada aí não, não tá feio na cidade. Bala de M4 ali, Myc. Poxa, minha vítima não tinha nada. Pobre do que eu. Papai, você já lootou do prédio pra ir pra frente? Já. E aí, mano? Nem nada, mas boa. Falei que tinha um sniper boa aqui, ó. Não adianta o que cai aqui, se não tem nada, mano. Tô achando, mano, tem um monte de bala de AK aqui, mano. Mas não tem AK. Deutônico também aqui no falso. Tá travada do canal. Tem quantos outros pra não cair, papai? Dois. O madeirão lá, Myc, que você passou por ela. Tá aqui? Viu na live o que você passou por ela na casa. Do drone. Peguei isso. É tu, papai? Ó, papadinho 24. Boot, né? Ainda eu meirei a cabeça e errei, né? Tô um monte de tapada de AK, não. Tem muita união de MK aqui, papai. Eu tô de AK agora, mano. Tá aqui atrás. Ó, a carga do AK aqui, ó. Desse lado esquerdo aí que você tá indo. Peguei o MK, caralho. Tá bem pertinho aqui, ó. Tá tudo cagado. Tem sim, na casa amarela aí que você saiu, ó. Aqui, fi. Aqui, ó. Vou sair dela, vou sair da aula. Aqui, me encanta aqui, ó. E não tem mais vale de MK4? Tem mais lá pra trás um pouquinho. Eu lhe dou aqui, vem cá, ri. É sinistro, tá ligado? Não precisa de muita coisa pra matar, não. Tô até aqui. Toma aqui, ó. Toma aqui, ó. Pera aí. Toma aqui, ó. Ah, o cara tá... O MK já nem gosta, né? Ah, o cara tá... O MK já nem gosta, né? Ah, o cara tá... Ele já deu... Ah, e vive dos loot dos outros, MK? Que feio, cara. Ah, ele sabe que o pai é bom, né? Aí já dropa logo lá. Ah, ai, ai. Ah, tem munição de MK4 aqui, o pai. MK4 aqui, ó. Isotônico. Ai, mano. Botei três isotônicos, vai. Sona esse arador de rifle aí, ó. Hum. O jogo não faz essa gracinha pra mim, não. Escapa doido. Também. Senta aqui pra gente conversar O que está havendo com você, não sei Já faz um tempo que... Papai, tá ligado. Então, hein, papai. É. O que está havendo com você, não sei Existe, 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 espera, pra comer E nem pra tomar banho com você Não liga o som, não liga a TV Tá tudo sem Nem me parou Que eu voltei Deixando assunto Pendo por nada Fazendo tudo Tá Estandei a casa aqui Dois é lute Ué Eles vão cá pra dois, não tô achando Nesses prédios tem Vamos pra safe, papai Dá bala lá na safe Tô lagado, hein, mano Os prédios não foram luteados, não Eu lutei lá Dá nada, não, papai Sempre que eu carreguei mesmo Tá fechando o sys Vai não Tem ninguém mais, não Fechar pra nada é cagado Que eu sei que tá lá O chupo é do sys Leve lá pra frente Tá pra frente Pô, não tem um capa dois aqui, mano Tem os capa dois de pangelo Opa Achei o capa dois Tira aí, ó Do prédio, Michael Fala do prédio O cara em cima no prédio branco, Michael Lá na entrada, na porta Tem dois, calma aí, tem dois Qual prédio, mano? O que cê tava, o que cê pulou nele Nossa, muito ruim Nossa, muito ruim Nossa, muito ruim Não pegou? Um abaixo, o outro levanta Toma Tem o papai Tem cara pra direita, papai, ó Tem mais um lá, Mike, cuidado Tá por aqui, ó Tá levantando o outro, mano Toma Toma Onde o papai tá atirando? Ah, não pega Toma Tem o papai, mas tudo bem Ah Tem mais um lá, hein, negro Aonde? Toma Boa, mano O cara é desfiado, mano Não me dá pra ir aqui, viagem Oh, tá lá, cabeça do outro Tá pro lado, tá pro lado Pra esquerda Pro lado, você é aquele lá embaixo Tá, pra ver Tô vendo Tô vendo Tô vendo, não Puxa nesse Aí, perto Do outro lado aqui, papai Sabia que eu ia vir o cara ali, mano Oh 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 Olha que vinte, papai Os equipinhos Um embaixo, e um em cima Um em baixo, e um em cima Deixar um Tem que subir esse cadíver Matei Olha o cara O que é isso mãe? Você está querendo passar ali? Fiz merda mesmo Vamos embora Estou indo já Estou tirando vocês aí Olha o cara lá Toma Michael Boa Pra direita tem Direita Em cima do prédio Toma Vai me matar Olha lá o cara lá Olha o clarão do cara lá O que é cego Não estou vendo Não dá para me ver daqui Cuidado que o cara foi salvar o outro em cima aí Olha o cara Foi não Mas tinha que ter pegado uma moto para ir para essa sepa Estava muito aberto Já volto Já volto Espera aí Eu estava com o K2 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 Você não me esperou também? Você ficou louco? O K2 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 Lá no carro. Tem dois no carro. Nossa! Não trolou não, papai. Atirei primeiro e fui na cauteada. Que bala que você levou, viagra. Espera aí, dá bala. É, Michael, eu vi essa bala que você tomou, hein. Eu atirei primeiro e o cara me matou. Você ficou brincando demais. Parei. Volta aí. Tchau, tchau. 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 E aí. Onde tem cara? Vai lá que você vai ver. no outro container. Em cima do container do outro lado. Tchau. Vamos fazer um bungee jump aqui ó O cara lá ó, ta vendo o cara não papai? Seu cego Eu cego mei Eu cego mei, eu leigo mei Tem ninguém mais ai não Claro que tem O papai voltou pra trás com medo Pega um float aqui né mano Abre house boy Ô boy mas o cara já tinha tirado em você velho O cara tirou o primeiro e só o HP desceu com tudo Tá doida Não falei nada Tem AK aqui fei Tô de M4 Pô Mike nem larga fazer a live aqui mano Nem larga O cara o cara aqui Aquele pique passei Aquele dia que foi corte Não foi? Eu sou ninja Parei que era corte Claro ninja, fala ai bai Coitado Coitado nem viu direito Tô sentindo usar as balas só Como é que o cara vai ver o ninja? Olha aqui mano Tira uma print aqui Maia Que dá um tesão mano Tesão é você morrer ai Você vai ver Duas Skars mano Uau Tem cara Tem cara Por ai ô Eu não sei que esse bicho era bot Não sei Não pode ser eu atirar esse carro mano Que eu tô foda Tem cara Tem cara Tocote aí o cara não vai vai Tocoteou Então tem mais por aqui Fé Tem nenhuma sniper aqui velho Quer a minha aqui? Tô com uma ali ó É não Qual ficada? Talvez você disse Era injusto eu ficar com sua arma, cara Já, eu volto aí E aí E aí E aí E aí Mata todos os caras, papai Dois Hum? Pelo menos dois Tá vendo ninguém não? Já subiu em cima dos bagulhos, já? Não, pode levar tiro É caneca É preciosa Opa Tirei minha Foi isso mesmo? Pato sem mongol, papai Era pra nós tá na treita papai ó Mas aqui não era pra cair um monte? Cara, o carro caiu com a ninguém O que é ele? Para? Para! Para? Para! 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 E eu quero bala? É! Estou com 300! Eu também! Poxima 3! Melhor tu me dar essa mochila aí tu vai morrer! Como que então? É não, estou zoando, vem vem! Um... Para! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, que tem cara aqui, velho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Connected Disconnected Disconnected Connected Disconnected 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 Dispredite não que tem cara ali Olha, vou ter que ali abrir o posta, não? Disconnected Disconnected Os caras estão entrando, velho aqui Disconnected Mas não sei o pior que tem mesmo ali, olha Tomar no cu fila da puta Disconnected Disconnected Connected Sound muted Prot세� Tô com estou aqui mano Iniu-se Ative esse drone aí olha Aqui nos 105 se tem um cara não cara me dê 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 cover aqui me deu drone vá eu me corta aqui ó ó me deixou em tudo deu drone deu ele não falei e ia subir na moto sem os pneus furando doido caiu caiu uma droga aqui ó papai o nosso cara aqui papai é é bode Capa 2 não é não Te matar, te matar Te matar, peraí Tá no 150 Parece ser boot não, mas Tem 2 Matou? Matei, matei Matou, que sabe Olha os caras aqui, ó Aonde? 195 Toma Calagou aqui, mano, me acertou É que eu vou te levantar aí, peraí Claro Ele vai me matar, papai Travou Toma Matou Morri pra isso, cara Não, jogou o que sabe Vai reta aí, tá lá na esquerda 195 Vai pra esquerda Aí atrás da casa Nessa reta da casa Esse bagulho de água Vai pra casa de varanda, mongol Você vai olhar pro altar aí Pra casa de varanda Ele tem padrop, mano Não, filho Você tá fora da seita De varanda É a que eu tava Olha o animal É, nem eu, né Cara, deve ter descido Ele lá De branco lá atrás Tem um em cima também Vai pra casa de varanda Não tira não Corre pra casa de varanda Ele me viu, mano Ah Queima Mata os caras agora Tá Na casinha branca Olha lá Olha o outro lá atrás Olha o outro de branco lá Nossa No meio da rotina Não tem tempo de matar um, mano Yogo que sabe Ai, clica Vou sair aqui, vem, falou Falou, cara Buddy, disconnected from your channel Coloca do play, papai Oh, papai Oh, papai Um, papai Oh, papai Oh, papai Oh, papai Oh, papai Eu tô aqui, hein Tá Lá Ô, papai Tenta Tenta Transcrição e Legendas Pedro Negri O canal se mudou. O canal se mudou. Permissões insuficientes. O buddy se juntou no seu canal. Você quer falar para o Tegma? Não, tipo, para pôr como a logo do Tegma. É que eu estou pensando em falar ali com um cara ali para mudar a rocha do Tegma. Ah, mano, não tenho a mínima ideia, velho. Porque, tipo, não sei se você já percebeu, mas aqui é suave, tá ligado? E ali no banner está um tigre, nada a ver. Pode crer. Estou fazendo a live, mano. Dá moralzinho aí, voltei com o meu canal lá. Voltei não, criei outro canal. É, dá uma inscrevida lá, fortalece aí para nós, hein. E aí E aí E aí . 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 Isso é o que ele só não põe na live, cara. Como é que é? Vai dar um teste aí. Vamos ver se vai crescer. Tem três assistindo agora. Não tenho condições de dirigir. Por isso, eu decidi deixar meu grande. Só te peço, por favor, demorando o tempo. Porque eu não quero fechar a casa, nem para ele ver. Hoje é a hora cansada ou exaltada. Quando chega, a gente tem uma ideia toda a safada. Que está fazendo isso comigo? Pode morar, vai ter dois. Vai jogar aí, velho. Vai jogar umas balitas, hein? Vai jogar um desnate aqui. Sua live não bugou, velho. Minha live não bugou não. Porque está minimizado no jogo. Aí fica assim mesmo. Fica com a tela paralisada, congelada. Ah, tá ligado. Eu também vou fazer a live não. Só que o item tira é um gato. Fácilão. Primeiro do dia né, meio tenso Ah mano, não salva a bala não véi Como é que eu tomo na base ali? Ele ia acabar no cara mano, eu não sei O que? O que? O que? O Tycoon vai ficando ligado Não Não, aqui ta roda normal meu Eu to normal lá Não tenta nada mal, acho que foi uma parte de tudo Que me lixo mano, meu deus É lixo, eu tenho lixo Um, que vai agir Um, que vai agir A gente pega isso É muito difícil Seis , muito A parte Tchau, tchau. 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 Voltei, voltei, voltei. Entendeu o telefone? Liga a leirinha. Tchau. 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 Bovala! Ficou? Ah mano, 120 de lixo! Stay here! 1 Let's go hate the hammer. There's who is here to help! 23 Vamos lá, vamos lá Vamos lá Tuvam ir pra caralho Que bar Fio na caixa 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 Fogo no meio! Fogo no meio! Fogo no meio! E aí Que bom E aí 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 Ah, velho, 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 velho Ok, termina de giro Vou jogar um de arma para ver como está. Ok, vamos lá. Vou jogar um de arma. 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 Fire in the hole! FIER 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 IN THE HOLE! Não vai, BOOTS, não vai. Headshot! BOMB HAS BEEN FIERED! FIER IN THE HOLE! Double kill! Ahh, mano, esse lego! Mult HP, moleque, vai lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bomb defused Mission success E aí E aí E aí E aí O cara cagando em mim, mano. O cara cagando em mim. 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 Vamos lá. É ele mesmo, é o Nick. É os dois que estavam querendo entrar. Aieee. Aie, Nick. E aí, galera, beleza? Tira esse nome do outro, mano. Põe Deus aí, põe Deus. Eu quis saber que é você, Deus. É Nick. Oi, Nick, igual a Deus. Aí dá pra saber que é você, cara. Tá bom, vamos lá. Calma aí, Dudu. Deixa que eu vou aí na sala e você vai... Você vai recrutar aí. Deixa que eu tô indo aí na sala. Calma que eu vou... Tá full servidor, vou te seguir pelo veterano. Já vai veterano lá, o último servidor já fica no luto. Não entra no veterano, não. Aí, dá a sala aqui. Vai lá recrutar eles. Vai o último servidor, então. Último servidor lá. É... Galera. Qual servidor de baixo pra cima? Último servidor, qual servidor de baixo pra cima? Sala. Vou criar até uma sala que tem muita gente aqui. Sala. Último servidor, qual live, qual live, o livro. Esse Deus aqui, quem que é? Qual livro? É o meu. É o Deus, o Deus é o Nick que tá aqui no teste. Qual que é o livro, velho? Último livro. Quarto livro de baixo pra cima. Qual que é a sala? Sala sim. Napa? É. Napa 1. Poffa aí, aí. Ele tá fazendo live só pra avisar. Na moralzinha, galera. Vou mandar o link aí, se é isso. Na moralzinha, né? Voltando com o canal e novo. Aproveita e curte o meu canal lá. O Dudu LLST lá, no YouTube. Hoje eu vou postar um videozinho novo aí. Uma mitada que eu dei aí. Se eu não postar, a galera me banhe, né? Aí é foda. Temos que recrutar mais um aí, Laker. 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 Tá. É o meu nome. Uai, o outro cara. Dudu. Dudu não. Deus. E o outro cara. Falou que queria jogar também. Eu já recrutei ele. Eu tô aqui, mano. Pera aí. Foi testar um embute lá no C2-6. É o Napa? É. E aí, voltei, cara. Entra lá na major lá, vamos ver assim. Vamos jogar um pouco lá pra ver. Fita, bruxinha, rabura. Fala. Fala. Diretamente de Raul, hein? A vara que é rara. O, Laker. Arruma a sala pra eu não recrutar mais um? Deixa eu te dar aqui a sala. Ui. Almeno, espera aí. Não arruma pra recrutar, não. Espera aí que eu vou perguntar a um amigo aqui se ele aceita vir. Tá. Ele joga bem pra caraca. Carrega. Joga mais que eu, hein? É, galera. Primeiro chat, mano. Tá mandando aí. Joga mais que eu também. Calma aí. Se jogar, tá dentro. Joga. Hein, Laker? Joga mais que eu. Bem, o chat dele é 68, né? Aí, ó. Fala aí. É, galera. Me dá uma moralzinha lá, quem puder, hein? Queria... Voltei com o Karnal. Fazer a live antiguinho. Eu vou encontrar ele. Parei de jogar aí. Escolhi o canal lá, mano. Devido a alguns problemas. É, agora eu tô voltando aí. Voltei com ele ontem. Problemas. Problemas. Eu acho que vocês... Problemas, breminhas. Ah, os brasileiros aí. Tá ligado? Como que é? Que vídeo brasileiro é fácil. O cara tava com um pato escrito hoje. Deixei ele com 21, foi 22. Vai ser a top. Aí, ó. Me inscrevi. Se inscreve no meu, hein, jogador. Depois eu se inscrevi no seu, com 20 contas. Jogador barato. Jogador barato. Vamo lá, vamo lá. Peguei, peguei. Ao vivo agora. Meu Deus, eu tô ao vivo. Ai, eu tô lá. Eu tô lá. Jogador barato. Jogador barato. Jogador barato. Tá bom, agora pode abrir, pode abrir. Um assistindo, o único que tá assistindo sou eu, mano. Foi bom te encontrar. Foi bom te conhecer. Vem, Elidino. Vem, Elidino. Vem, Elidino. Já vem. E pra onde, Dudu? Pegue seu cone. Oxe, eu entrei no TS e agora vou abrir o PB agora. Não, já vem. Vem seu cone. Calma. Calma, meu filho. Eu cheguei. Deixa eu abrir. Abri o jogo. Abri o jogo antes de abrir o TS. Ele é o amigo que você falou, Dudu? Que ele... É? Eu sou pica. É eu mesmo, velho. É da line, ele. Tá. Vem, Elidino. Tá aí a negação da line. Dudu, vai ser camp, mano? Igual que o CNPBzinho maroto aí, velho. Dá uns HS aqui. Pra mim não tem ruim. Pode ser camp, pode ser CNPB, pode ser... Não pode ser CNPB. Ele tá muito bugado, mano. Ele não vai ter outra vez. Tô cansado de sair no meio da noite e te satisfazer. Vem lá, Kerr. Foi bom te encontrar. Tá rolando esse FAD? Foi aí, recrutando com o TS. Vamos, né? Não, já tá aí, cara. Já tá aí. Tá logando já. Ah, tá. Ratatá, bacana, vara. Vai sentando na piroca. Eita bruxinha rabuda. Eita rabeta que rola. Ei, Dinu. Sexta-feira ganhar mais o cachezinho dos patos. Sexta-feira ou é? Quinta-feira. Sexta? Ganhar o cachezinho dos patos, né? E eu? Vou participar ou não? Não, né? Tu vai ficar assistindo, apoiando nós lá. Se vai ser o reserva. Ah, Dudu. E tu recrutou quem? Vai tu? É, Choraboy. Eu, Diego. Eu, Diego, Choraboy, aposentado e o JRL. Ah. E os reserva, se não aparecer? Quem vai ser? Eu. Reserva, né? Pode pôr eu. Pode pôr eu. Pode pôr eu. Porque provavelmente meu filho pode ir preparar as reservas, né? Porque tu sabe que o meu é aposentado, tu sabe que o meu é Diego. O Choraboy aparece de vez em quando. 21. Não, mas é que agora a gente voltou de volta ativa, né? Todo mundo tá precisando de cache. E tu aumentou. E tu vai demorar muito pra logar? Abre... Eu... Eu liguei o PC agora, Dudu. O PC ele liga já entrando no TS automaticamente. Porra.. Sério? É, porra. Esse é um menino bom, ó. Se todo mundo fosse assim, ó. Têm 200 online e 70. Channel switched. Pronto, tô entrando. Vem. Isso é a minha avulada avisada. O Caminhão. Eu tô cuidando lá. o 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 esse cara não está limpo não mano pelo amor de deus o 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